Boa noite a todos que estão assistindo e acompanhando. Obrigada primeiro pelo Hospital Horto, pelo convite, né, de fazer essa aula aqui do Grupo do Pé, né, eu faço parte agora do Hospital Horto, juntamente com o doutor Marco Toledo e o doutor Luiz Lapinha. E aí a gente resolveu fazer essa apresentação aí pra falar alguma coisa aí sobre fratura do tornozelo no paciente diabético. Então, essa foi uma aula que eu, uma apresentação, né, que eu fiz na Santa Casa de São Paulo, eu sou assistente de lá do Grupo do Pé e Tornozelo, e foi um tema que gerou bastante discussão, é um tema que normalmente traz alguma dúvida aí no atendimento inicial do paciente diabético no pronto-socorro, né, por isso que fiz a opção por escolher isso, espero ajudar algumas pessoas aí na discussão do tema, né. Então, essa foi uma aula lá da Santa Casa de São Paulo, sobre o tratamento da fratura do tornozelo no paciente diabético. Importante a gente falar, né, que o diabetes era uma epidemia mundial, no Brasil até 2019, cerca de quase 17 milhões de pacientes já tinham o diagnóstico de diabetes mélico, né, e a gente sabe que existem inúmeras complicações decorrente dessa doença. Nosso foco aqui vai ser quais são as complicações do diabetes grave no peito e tornozelo, né, de alguns pacientes. Esses pacientes têm grandes riscos de complicações, como a neuropatia periférica, que é uma consequência do diabetes de longa data já instalado, e, consequentemente, a artropatia de Charcot, né. A neuropatia periférica, ela tem uma origem multifatorial, a causa exata é desconhecida, existem algumas hipóteses, como a degeneração das fibras nervosas periféricas, né, ou de origem isquêmica, por lesão da vaso nervórum, origem metabólica, pelo acúmulo de surbitol, ou mesmo a origem autoimune, que pode ser uma das causas do diabetes também, né. A neuropatia, ela aumenta com a idade, a incidência da neuropatia, ela aumenta com a idade, né, então os pacientes com mais de 40 anos, eles podem apresentar mais neuropatia diabética. A neuropatia, ela aumenta com o tempo de duração da doença, então 10% dos pacientes apresentam neuropatia no momento do diagnóstico do diabetes. 10 anos após o diagnóstico, até 20% dos pacientes podem apresentar algum tipo de neuropatia. Os pacientes com diagnóstico de diabetes já há 20 anos, até 50% deles apresentam algum tipo de neuropatia periférica, né. A característica dela é de que ela é simétrica, ela é bilateral e de que ela é uma doença progressiva. Já a artropatia de Charcot, que é uma outra complicação grave do paciente diabético, ela tem duas principais teorias, né, que é a teoria neurotraumática e a teoria neurovascular. A neurotraumática é que o paciente, por ele ter essa insensibilidade, essa neuropatia periférica, ele sofre microtraumas de repetição que vão se acumulando. Quase metade dos pacientes não se lembram de uma origem do trauma, para uma possível fratura do tornozelo. O Charcot, ele gera esse processo inflamatório progressivo com degeneração articular, que pode trazer uma instabilidade do tornozelo ou do pé com um arranjo estrutural, né. E a teoria neurovascular é de que ocorre uma alta simpatectomia dos vasos ali mesmo, ocorre uma vasodilatação periférica, uma menor velocidade do fluxo sanguíneo, que ocorre uma maior reabsorção óssea, gerando uma osteopenia e uma fragilidade grave, né. Então, a gente junta essas duas coisas, né, o paciente com a neuropatia periférica, com uma deformidade, com uma perda da sensibilidade. Junto com esses traumas de repetição, o que pode acontecer? Deformidades graves e o pior de tudo é a instabilidade, principalmente do tornozelo, né. E por que a fratura do tornozelo no paciente diabético é diferente do paciente que não tem o diagnóstico de diabetes e não tem a neuropatia periférica, né. Porque esse paciente, ele tem uma maior mortalidade na internação hospitalar, ele exige um maior tempo de internação hospitalar, ele gera maiores gastos hospitalares e tem maiores riscos de complicações pós-operatórias. Esse é o medo aí nosso, né, dos ortopedistas, quando a gente opera um paciente desse, né. Quais são as complicações operatórias principais? É uma cicatrização prejudicada, a consolidação é tardia, esse paciente normalmente ele apresenta uma vasculopatia grave e muitas vezes desenvolve uma artropatia de Charcot quando realizado uma osteossíntese convencional do tornozelo, né, nesse paciente que já tem uma neuropatia periférica instalada. Hoje a gente sabe que o paciente diabético que já tem alguma dessas quatro complicações, né, neuropatia, retinopatia diabética, neflopatia ou artropatia de Charcot, se ele apresentar qualquer uma dessas comorbidades do diabetes, elas são por si só fatores de riscos independentes para complicações no tratamento das fraturas do tornozelo. Então se o paciente tem alguma dessas complicações, a gente tem que tomar muito mais cuidado na indicação do tratamento desse tipo de fratura. que é um caso para exemplificar, né, um paciente de 68 anos, já tinha diagnóstico de diabetes há 10 anos, com neuropatia periférica, bota, sofreu essa fratura do tornozelo, uma fratura bimaleolar, né, do tornozelo direito. Ele, e aí fica a dúvida, né, do que fazer com esse paciente. No caso desse paciente foi indicado um tratamento conservador, um gesso, esse paciente não foi tratado inicialmente na Santa Casa, ele foi imobilizado por 45 dias, que é um período convencional aí, né, da imobilização da fratura do tornozelo e liberado para deambular depois desse período. Um ano depois ele chegou lá no nosso serviço, com essa grave deformidade do tornozelo, com uma alteração do pé, um valo grave do tornozelo, né. Isso tudo um ano depois daquela fratura tratada conservadoramente. Então, quais são as considerações especiais, né, para se tomar na fratura do tornozelo no paciente diabético? Historicamente, tinha-se o conceito de que não se operava o paciente com neuropatia periférica, mas estudos, relatos e outros trabalhos mostraram que fratura do tornozelo no paciente diabético tem uma maior taxa de complicação grave. E as complicações nos pacientes sem neuropatia periférica são iguais às do paciente não diabético. Então, o que a gente precisa tomar cuidado no paciente diabético, se ele tem ou não uma neuropatia periférica. Então, as fraturas instáveis do tornozelo no paciente diabético é de tratamento cirúrgico. E a gente precisa ter o maior cuidado no período perioperatório, porque exige maior tempo de consolidação, maiores cuidados com as feridas operatórias, principalmente por conta da vasculopatia. Esse outro trabalho, ele compara as fraturas do tornozelo do paciente diabético grave, do paciente diabético não grave. Ou seja, aqueles que já têm algum tipo de complicação, neuropatia, retinopatia, alguma outra dessas comorbidades. Então, ele fala que o diabetes grave, ele tem um risco aumentado de até quatro vezes nas complicações gerais. Ele aumenta até três vezes o risco de infecção não consolidação, de complicação não infecciosa, né? Como a não consolidação ou a artropatia de Charcot. Ele tem até cinco vezes mais necessidade de uma nova cirurgia ou uma cirurgia de revisão, como, por exemplo, uma artrodese tibitalo-calcaniana. E quando esse paciente sofre uma fratura exposta do tornozelo, a taxa de infecção pode ser até quatro vezes maior, né? Daí a importância de se conhecer a presença de neuropatia periférica no paciente diabético, né? E aí fica a orientação, né? Pra gente que atende no pronto-socorro e pega um paciente que tem uma fratura do tornozelo, tem que perguntar ativamente se o paciente tem ou não diagnóstico de diabetes. Ele sabe se ele é diabético ou não. Isso vai fazer diferença na conduta do caso, né? Paciente diabético com neuropatia, ele pode muitas vezes não se lembrar da história de trauma e ele chega no pronto-socorro com a única queixa de que ele tá com o tornozelo inchado já há algum tempo. Muitas vezes ele chega andando no pronto-socorro com uma fratura instável, uma fratura grave. E normalmente esse paciente não tem dor, né? Por conta da neuropatia. O exame físico da abordagem do PS. Seria importante, mas a gente sabe que não é possível isso, né? Incluir o teste com o monofilamento, né? Do semi-spy style, o laranjinho de 5 gramas é o que dá o indício se o paciente tem ou não essa sensibilidade protetora dos pés. Importante fazer uma avaliação vascular, ver condição de pele e parte do maior dos pacientes. Quanto ao edema, presença de deformidade, se podem sugerir já alguma presença de artropatia de Charcot. Ou se o paciente tem vasculopatia grave, úlceras, que vão nos guiar no tratamento, né? Na indicação do tratamento também. Ainda no exame físico do pronto-socorro, o que é importante a gente ver? Se o paciente tem uma fratura aguda do tornozelo e o paciente tem uma neuropatia periférica, e a gente precisa pensar também na possibilidade de o paciente já ter uma artropatia de Charcot na fase aguda, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma, na imagem da esquerda, né? Uma fratura aguda do tornozelo num paciente com neuropatia. E na imagem da direita, a gente tem uma artropatia de Charcot na fase aguda, um tornozelo instável, inchado, vermelho. O que a gente precisa saber disso, né? Que a fratura aguda no paciente com neuropatia, o tratamento é igual ao tratamento da artropatia de Charcot na fase inicial, né? A gente precisa tratar os dois de forma muito semelhante, né? Agora, quanto à indicação do tratamento, quais são as recomendações, né? Quando é possível fazer o tratamento conservador no paciente diabético, né? Nas fraturas agudas, as fraturas que não têm desvio inicial e as fraturas que não têm nenhum sinal de instabilidade. Por exemplo, nessa aqui, é uma fratura isolada do malhelo lateral, né? E aí foi feito o tratamento conservador e aqui a gente tem um segmento de seis meses, uma fratura consolidada. Um segmento curto, mas uma fratura consolidada. E esse outro artigo, ele fala, né? Sobre o tratamento conservador versus o tratamento cirúrgico nas fraturas desviadas do tornozelo, nas fraturas instáveis, né? Ele é um estudo retrospectivo, ele avaliou 28 tornozelos e ele fala que as complicações do tratamento conservador nas fraturas instáveis do tornozelo chegam até 75%, enquanto as indicações do tratamento cirúrgico nas fraturas instáveis chegam a 12,5%, caindo por terra aquela teoria inicial, né? De que a fratura do tornozelo no paciente diabético com neuropatia tinha que ser sempre conservadora. Não, se a fratura é instável, a indicação é de tratamento cirúrgico. Nas psodartroses, após o tratamento conservador que foi necessário e foi realizado o tratamento cirúrgico, todas as cirurgias tiveram algum tipo de complicação. Então, como, quando bem indicado nas fraturas estáveis do tornozelo, como é realizado esse tratamento conservador? O tratamento conservador, ele é feito com gesso de contato total, não se deve indicar a utilização da bota tipo Robofoot, porque esse paciente, ele não tem dor, ele vai pisar, vai tirar a imobilização, então o tratamento deve ser com gesso tipo de contato total. E é sempre importante lembrar isso, que uma fratura benigna do tornozelo, ela pode sim progredir para uma artropatia de Charcot, então tem que ter sempre esse cuidado. No tratamento conservador, o tempo de consolidação, ele pode chegar até seis meses, a gente tem sempre que saber, que é o dobro do tempo de uma fratura do paciente hígido. No período inicial, a gente tem que ter grande atenção nas partes moles, porque ele já tem muitas vezes uma vasculopatia que pode fazer úlcera, que pode desencadear um quadro infeccioso. Então, o tratamento conservador das fraturas desviadas ou instáveis, elas podem muitas vezes trazer maiores riscos do que o tratamento cirúrgico. Então, a gente só indica o tratamento conservador nas fraturas estáveis do tornozelo. Por exemplo, esse paciente, nessa foto, demonstrando aí o paciente, quando não bem indicado o tratamento conservador, as fraturas podem fazer desvios, inválgula ou invaro, causar pressão excessiva na pele, aparecimento de úlceras, muitas vezes, que podem gerar complicações. As complicações do tratamento conservador pode chegar até 70% de pseudoartrose, na maioria das vezes, desenvolve a atropatia de Charcot e o risco grande de infecção. E quando, então, a gente deve tratar com uma osteossíntese padrão, que é convencional do paciente não diabético ou paciente diabético sem neuropatia, né? A gente deve indicar justamente nesses casos, as fraturas agudas em pacientes diabéticos e que têm sensibilidade preservada. Daí a importância de se ter ou não o diagnóstico da neuropatia periférica. O tratamento, ele é feito de forma convencional, que a gente está acostumado mesmo, né? Tem que ter muita atenção à condição de pele e ao tempo de imobilização e ao tempo de consolidação da fratura, que pode ser mais demorado do que o paciente rígido, né? E aqui a indicação clássica, né? Do paciente diabético, que a gente se lembra sempre, né? Quando realizar a síntese aumentada? A síntese aumentada, ela é indicada sempre nas fraturas agudas dos pacientes diabéticos que têm neuropatia periférica. O que que é a síntese aumentada? A síntese aumentada é a fixação, além do foco de fratura. No tempo cirúrgico, a incisão, ela é ampla pra gente evitar uma grande manipulação de partes moles, então é uma incisão grande, uma incisão ampla. A síntese é a mais rígida possível, né? Então, a gente faz sempre a indicação de parafusos supra-sindesmais, pode ser três ou quatro parafusos supra-sindesmais, preferencialmente pegando as quatro corticais, porque isso gera uma maior rigidez, deixa uma síntese mais rígida, né? Que exemplos de síntese aumentada? Esse caso foi feito uma fixação provisória do tornozelo com fios de Kirchner, e na sequência uma fixação da sendesmose, né? Com quatro parafusos supra-sindesmais. Não foi feito as quatro corticais, mas com uma síntese rígida, né? Outro exemplo que eu peguei de alguns artigos agora, né? De síntese aumentada. Aqui essa imagem da esquerda, uma fratura instável, foi feita a síntese rígida com três parafusos supra-sindesmais, parafusos no maleolo medial, mais placa de suporte. Isso é uma opção de síntese rígida. Outra opção de síntese rígida, parafusos supra-sindesmais, com uma fixação transarticular do tornozelo. Essa fratura transarticular do tornozelo é descrita como gerar uma maior grau de estabilidade, evita desvios, e alguns artigos até descrevem melhores resultados quando se faz uma fixação mais rígida com a fixação do tornozelo, né? Como é feito o protocolo, né? De tratamento das fraturas instáveis do tornozelo nesses pacientes aí, usando essa fixação transarticular do tornozelo, né? Como eu mostrei na foto anterior, com os fios de Kirchner, né? O pós-operatório é feito com gesso de carga total por até 12 semanas, mantendo nesse período sem a carga, né? Faz a retirada desse fio transarticular entre 12 e 16 semanas, só então libera a carga parcial, ainda com gesso, e depois faz a transição para uma horta de guapo moldada sob medida. As complicações maiores quando feito esse protocolo chegou a apenas, né? 25% dos casos e não houve nenhum caso de desenvolvimento de artropatia de Charcot. Então, é um meio de tentar se evitar deformidades grosseiras e graves no tornozelo após uma fratura instável. Aqui um exemplo de um caso, né? Uma paciente bem idosa de 84 anos, teve com neuropatia periférica instalada, fratura instável do tornozelo, né? Foi feito na urgência uma fixação transarticular com fixador externo do tornozelo, só que três semanas depois houve essa perda de redução no fixador externo. Associado a isso, ela fez uma grave decência de pele nos pinos, né? Nas entradas dos pinos de chans, aí o que complicou um pouco a decisão de abordagem de tratamento cirúrgico definitivo. Foi feita, então, a retirada do fixador externo e a fixação provisória do tornozelo com o fixador de Kirchner para, então, posteriormente, fazer essa revisão aí da... essa síntese definitiva, que no caso dela foi feita uma opção para uma artrodese tibutalo-calcaniana primária, né? Aí fica a questão, né? Quando ou se a gente deve realizar a artrodese tibutalo-calcaniana primária, então, no paciente diabético, né? Ela é descrita na literatura como uma cirurgia de salvamento. Então, a artrodese tibutalo-calcaniana nas fraturas do tornozelo instáveis, elas não são recomendadas, não são indicadas. Elas são indicadas apenas como uma cirurgia de salvamento. Quando o paciente já apresenta uma deformidade grave, uma instabilidade do tornozelo, que possibilita a formação de úlceras, perimaleolares, principalmente, ou a artropatia de Charcot, né? Então, aqui está um artigo que fala, né, sobre a artrodese tibutalo-calcaniana primária, né? Ele fala que o tempo de internação ele é curto, porque tem poucas complicações, é uma técnica cirúrgica sem grandes incisões, mas ela não é recomendada como método de escolha, né, no paciente com fratura do tornozelo primária. Aqui estão fotos do artigo mesmo, onde foi feita a artrodese tibutalo-calcaniana primária, né? Então, como é feito o tratamento pós-operatório, o tratamento cirúrgico no paciente diabético com neuropatia, né? O tempo de consolidação, a gente precisa sempre lembrar que é o dobro do período normal do que o paciente sem neuropatia. Então, normalmente, quando a gente se deixa imobilizado, né, ou a gente espera um tempo de consolidação de até seis semanas na fratura do tornozelo. No paciente neuropata, a gente espera até três meses para o tempo de consolidação, né? Seguido após esse período, né, por carga progressiva, protegida ainda por quatro, cinco meses após a cirurgia, pode-se indicar o uso da órtese tipo afro, né, que é o ankle-foot órtese, mais os calçados, os pés insensíveis, por até um ano para a prevenção da aórtese, né? Eu precisava até um ano e o calçado para pés insensíveis sempre para a prevenção da artropatia de charpô. Os trabalhos descrevem, né, que a fixação aumentada, mais uma imobilização adequada e um longo período sem carga, as complicações pós-operatórias, elas reduzem bastante, elas ficam até em 25% dos casos, né? Aí fica a pergunta, será que isso não é um tratamento excessivo, exagerado, preciso fazer para todo paciente diabético neuropata? A resposta é de que sim, né, porque não existe nenhum preditor para a artropatia de charpô pós-fratura, então a gente não sabe qual é o paciente que vai desenvolver a artropatia de charpô ou não. Então, por isso, essa recomendação de que nas fraturas instáveis do tornozeiro, no paciente diabético, é sim necessário realizar uma síntese rígida, uma síntese aumentada. Mais um caso, né, um paciente de 55 anos, neuropatia periférica, com insulina, já com fator de risco importante, né, tinha insuficiência renal crônica, e ela chegou lá na Santa Casa com uma fratura desse jeito, né, ela tinha tido uma fratura do tornozelo há cinco anos, que tinha sido realizada uma síntese convencional. E aí ela desenvolveu uma artropatia de charpô, com uma instabilidade grave do tornozelo. Essa é a foto dessa paciente. Então, tornozelo totalmente medializado, fíbula tocando o solo, bem lateralizado, com uma úlcera, só que essa paciente tinha graves complicações clínicas, além da nefropatia, ela era cardiopata grave, e aí pra ela foi indicado o tratamento com uma órtese, tipo Crohn, que é essa órtese, porque ela não tinha condição cirúrgica, ela não foi liberada pela anestesia pra fazer a cirurgia. Essa paciente era de muito baixa demanda, então ela conseguiu andar dentro de casa por algum período ainda com esse tipo de órtese. Isso pode ser uma opção quando o paciente não apresenta condição cirúrgica, né. Esse outro caso, um paciente de 52 anos, com neuropatia periférica, tem uma fratura bimaleolar do tornozelo, ou seja, uma fratura instável do tornozelo, né. Foi feita a indicação que a gente acabou de falar, né, uma síntese aumentada, uma síntese rígida, com parafuso supra-síntese mais. No entanto, evoluiu pra essa desgraça, né, uma necrose grave da pele com soltura do material de síntese, e infelizmente esse paciente acabou numa mutação trans-tibial. Então, mesmo fazendo as indicações adequadas, a gente não sabe quais serão as complicações, né. Nesse caso, o paciente tinha uma vasculopatia grave que culminou nessa necrose grande da ferida operatória, né. Agora, no caso inicial, né, que a gente estava falando, o primeiro que eu mostrei lá, uma fratura bimaleolar instável do tornozelo, paciente de 68 anos, com neuropatia periférica, que foi feito tratamento conservador, e evoluiu, chegou lá na Santa Casa com essa deformidade grave do tornozelo. Ele tinha essas radiografias, que eram do serviço anterior, que mostra a evolução ou o aparecimento da artropatia de Charcot no tornozelo, né. Essas são as imagens quando ele chegou pra gente, com uma lateralização ali do pé, um valvo grave, um colapso, o pé totalmente plano, uma sobreposição ali do talus no calcânio, e pra ele foi sugerida uma cirurgia de salvamento, né, que é a artrodésit do talo calcaniano com a haste intramedular. Isso já tinha sido, foi realizado um ano e três meses depois do primeiro acidente, né, do tratamento conservador dele. Aqui as imagens de seguimento, com um ano e seis meses de pós-operatório, paciente com um bom alinhamento aí do retropé e do antepé com a haste, e aqui a imagem comparativa, né, de como ele chegou no pré-operatório e após a artrodésit do talo calcaniano, que felizmente esse caso teve um bom resultado aí quanto ao tornozelo, né. Aqui o valgo, o valgo normal, né, de até nove graus, do retropé, e aí fica de resumo, né, o que a gente quer no paciente diabético com uma fratura do tornozelo, né, a gente quer um resultado final que o paciente tenha um membro alinhado e estável. E aí quais são as indicações dos tratamentos, né, o tratamento conservador, ele é indicado nas fraturas estáveis e sem desvio, tratamento cirúrgico convencional, indicado para o paciente que não tem neuropatia periférica, que o paciente pode ser diabético, mas sem neuropatia periférica instalada. A síntese aumentada, sempre nas fraturas instáveis do tornozelo e o paciente que apresenta neuropatia. E a artrodésia primária indicação é discutível, né, hoje ela é indicada e reservada apenas para cirurgias de salvamento. E aí era isso que eu queria falar, muito obrigada pela oportunidade aí e convidar o doutor Marco Toledo para apresentar um caso também sobre tratura do tornozelo no paciente diabético. Muito bom, Milena. É engraçado que parece que a gente combinou o meu caso, ele vem meio que paralelo à sua aula e tudo que você falou aí, inclusive das coisas para não serem feitas. Deixa eu entrar aqui. É, as histórias se repetem, não tem como. não tem como. O que houve aqui? Muito bom. Temos aí. É que eu estou apertando o botão demais aqui também. É um paciente masculino de 69 anos e esse paciente eu já tinha avaliado em 2014 por um encaminhamento de um vascular. Ele acompanha com esse vascular aí, colega nosso, e já com uma história de um pé insensível, ele chegou para mim nessa época com uma úlcera cicatrizada de extremidade do álux, do pé direito. E essa extremidade já estava uma úlcera cicatrizada, veio mais para uma indicação de uma pretensa palmilha, de colocar uma palmilha, tudo mais. E eu ia fazer isso, na verdade. Aí eu pedi uma radiografia para ele e, como todo paciente diabético, ele sumiu. Nunca mais o vi. agora, em outubro de 2020, ele apareceu no consultório novamente, deambulando com dificuldade, uma deformidade no tornozelo, que diz que vinha evolutiva. Ele tinha uma úlcera um grau ou dois no amarelo medial e tinha uma história de uma queda em fevereiro de 2020. Ele passou do pronto-socorro e essa história ficou um pouco perdida em termos de tratamento, porque a gente não sabe exatamente como que isso foi conduzido nesse aspecto. Se optaram por um tratamento conservador, se optaram por se ele não tinha condições clínicas, enfim, essa história se perde nesse meio e ele chega para mim com esta radiografia em outubro. Já com essa deformidade em valgo, já com sinais de consolidação ali do amarelo lateral, esse desvio importante e uma fase aguda. Ele estava um charcô numa fase aguda. Ele tinha uma temperatura aumentada e, assim, estranhamente ele tinha, ele tem ainda algum grau de sensibilidade, né? Ele tem um pouco de dor, tudo. Não é muito, mas ele tem ainda um pouco de dor, embora ele seja um diabético de longa data também. Apesar de... Eu orientei um robofood esperar melhorar um pouco essa fase aguda para a gente reavaliar após a regressão aí dessa história. E ele voltou aí depois em janeiro de 2001 e aí ele estava realmente... Ele não se adaptou à bota porque teoricamente essa bota aumentava essa úlcera dele e ele não quis... Acabou não usando a bota, mas, em compensação, ele estava sem andar. Então, ele estava sem pisar, com um quadro depressivo, inclusive, associado, porque ele era um paciente que gostava muito de pescaria e tudo mais. E ele estava sem andar desde outubro nesta situação. E a minha opção, eu fiz realmente uma aço para ele. Eu optei dia 4 de março, porque depois de outubro, em janeiro, pedimos exames, reavalia com o vascular, reavalia com a parte clínica. Ele está num período, inclusive, de uma certa estabilidade do seu diabo, aberto, sabe? Ele tem bons níveis aí. E nós optamos por fazer uma haste que tem alguns senões em termos de técnica, mas nós fizemos, aí, pusemos um enxerto, tiramos o enxerto da fíbula, fizemos aí na lateral e estava indo bem, em teoria. Eu retornei ele à bota, e fiz a partir de final de mês, eu comecei a fazer uma descarga parcial para ele, ele começou uma descarga parcial, e uma coisa aqui não aparece, mas, enfim, daqui a pouco a gente vai ver. Iniciamos uma carga parcial, e ele também não se adaptou muito bem à bota, e foi começando a pisar devagarzinho sem a bota, mas, aqui, só para a gente lembrar, só para a gente observar, a intensa vasculopatia que ele tem, a gente vê que todo o complexo arterial dele, já existe aí uma calcificação, enfim, então, é um quadro mais severo. 27 de março ainda, ele volta comigo, um pé com um aspecto bastante bom, infelizmente eu não tenho as fotos iniciais dele, de como ele pisava inicialmente, mas, pela radiografia, dá para a gente ter uma noção, e ele começa com essa decenciazinha, tiramos os pontos, o restante está bem cicatrizado, fiz essa abordagem somente lateral, retirando a fíbula, e fazendo a aço, não fiz uma abordagem medial, e essa úlcerazinha, e uma coisa muito superficial, não tinha uma história de drenagem, estava só um umedecido nesse momento, então, optei por fazer uma uma restrutura, eu fiz um debridamento local, uma anestesia local, e dei dois pontos aí, mas, óbvio, dá para imaginar, isso não evoluiu bem, né, continuando, continuou evoluindo essa lesão, isso já está lavado, inclusive, nos curativos, e aí foi optado por curativo seriado, um alginato, que se faz em nível ambulatorial, porque o convênio não libera, não liberou, por exemplo, o curativo avaco, que eu acho que seria interessante nesse momento, porque ele não tinha uma evidência de infecção, não tinha uma evidência de secreção mesmo, até o aspecto do pé, eu atribuí essa decência muito mais ao hematoma da manipulação lateral, pela ressecção da fíbula, então, esse hematoma, ele pode ter sido muito mais agressivo do que, mas, é claro, uma ferida daquela aberta, a gente não pode esperar outra coisa, e ele tinha, e aí ele começou a evoluir com o valgo e com uma dor plantar, e essa lesão lateral, ao contrário, ela foi evoluindo, ela foi melhorando o aspecto dela, e em julho desse mesmo ano, desse ano, nós tivemos aí essa imagem radiográfica, onde, opa, desculpe, é isso aí, com a tomografia, nós tivemos uma imagem radiográfica aí, com soltura de material, com quebra de material de síntese, essa haste migrando para a face plantar, ela não, ele tinha uma dor aí, nessa região, provavelmente por compressão aí, dessa face aí, e a haste começou realmente a migrar, e essa deformidade foi aumentando, e o quadro realmente estava, estava, acentuando, com relação a desvio. Em paralelo a isso, a ferida lateral ali, ela estava em processo de regressão, uma ferida profunda, sem dúvida nenhuma, mas ela estava em regressão, então toda essa face lateral aqui, que é onde é a ferida, ela vinha até para cá, mais ou menos, mas não tinha efetivamente exposição de material aqui, não tinha um aspecto de osso necrótico, tudo mais, neste momento. A tomografia, a tomografia evidenciava aí o aumento desse desvio, um afundamento do talus, uma não consolidação da superfície, tanto tíbio talar quanto talo calcaniana, a quebra dos parafusos, eu ainda coloquei um parafuso sobressalente aqui, porque a haste era uma haste que me foi liberada e ela não tinha mais parafuso, o parafuso era um parafuso que entrava pelo calcânio, só para a gente lembrar lá depois, era um parafuso curto, então pode ser que tivesse um grau de instabilidade pela própria síntese e isso tenha sido responsável até por esse quadro todo aí. Aqui em junho, só para a gente checar como era, como estava a altura do talus e como ficou a altura do talus, aquilo em março, isso aqui já em junho e a quebra de todo esse material, efetivamente, e aí o que fazer? Para a gente terminar isso, que isso acabou de ser feito, na verdade, eu optei por uma revisão retirando todo o material de síntese, fiz uma nova, o aspecto das superfícies, o aspecto ósseo era um aspecto bastante viável, sobre o ponto de vista macroscópico, umas superfícies viáveis, não tínhamos, osso contaminado, inclusive foi colhido material nesse momento, mandado para exame, ele já estava em antibiótico, e continua, inclusive, em antibiótico, e a cultura também veio negativa, mas o aspecto era bom e eu arrisquei e fiz novamente uma fixação, eu mudei um pouco, mudei só por parafusos, e me pareceu bastante estável aí no intraoperatório, e é o que ficou, isso tem poucos dias, essa radiografia foi feita, na verdade, segunda-feira agora, só para, como complemento, eu fiz uma osteotomia aqui do maléolo medial, na tentativa de empurrar essa superfície e tentar fechar essa estrutura, não ficou lá grande coisa na radiografia, mas deu uma melhorada um pouco, e eu, me pareceu uma síntese até o momento estável, ele teve no curativo segunda-feira, eu já retirei os pontos dele, um aspecto do pé, um aspecto bem, sem sinais inflamatórios, mais nada, o paciente está sem dor, mas naturalmente eu não vou colocá-lo para pisar tão cedo dessa vez, enfim, e torcer para que isso fique bom, era isso aí que eu tinha que falar. Esses casos estão bem complicados mesmo, a gente acha que a haste vai ser, às vezes, a salvação de tudo, falar a artrodese de tibetolocal, nesse caso foi bem indicado, ele já tinha uma artropatia de Charcot, instabilidade do tornozeiro, então o que se fazia era uma artropatia de tibetolocalcaniana mesmo, mas paciente diabético com muita vasculopatia realmente é meio imprevisível, não sabe muito o que vai acontecer, a chance de não consolidação às vezes é grande. A minha esperança é que essa haste, esse mecanismo, ele desse uma certa compressão, e pelo jeito deu, deu tanto que ele afundou o talos. O problema é biológico às vezes. É, não tem dúvida, né? Agora, eu dei uma cruentizada de novo nessas superfícies aí e vamos ver o que vai acontecer, vou deixar ele sem carga por um período, né? E eu duro assim, porque a gente acaba ficando um pouco, talvez seja um problema nosso aí, de querer colocar o paciente para pisar logo, porque, nossa, quando voltou a pisar, ele mudou a cara, completamente ficou mais feliz, né? Porque ele estava desde outubro sem pisar, eu achei que eu fosse fazer um... Mas, enfim, deu no que deu, infelizmente. Mas vamos ver, vamos esperar. Obrigada, Marco. Acho que o doutor Luiz Lapinha também tem um caso, vamos... Vamos ver, deixa eu descompartilhar a tela aqui, então. Espera aí, Stop Check, pronto. Todo mundo vendo aí? Boa noite a todos. Sim, tudo certo. Boa noite. Queria agradecer mais uma vez ao hospital, Milena, doutor Marco, para a gente estar fazendo esse bate-papo aí nessa noite de hoje. O meu caso, ele vai fugir um pouco do tornozelo, é mais em relação ao médio pé, tá? Mas é um caso de trauma num paciente diabético, é um caso um pouco diferente aí pela idade do paciente e pela, acredito até, pela gravidade do trauma. um paciente de 23 anos, diabético do tipo 1, insulino dependente, era um paciente que tinha uma certa rebeldia com o tratamento, ele não era muito adepto ao tratamento, então ele alternava grandes crises aí de hiper e hipoglicemia, e até durante o tratamento dessa fratura, ele acabou ficando mais adepto ao tratamento do diabetes, aceitando um pouco melhor essa doença, ele teve um acidente de moto com moto na Praia Grande de Ubatuba e o primeiro atendimento foi realizado na Santa Casa de Ubatuba. Essa foi a imagem da chegada dele no pronto-socorro. Uma grande laceração aí de partes moles, perda óssea importante, um grau de contaminação também muito importante, mais pra frente a gente vai mostrar algumas fotos aí dos desbridamentos, mas tinha bastante asfalto, areia em toda a região da ferida e o agravante dele não ser um diabético aderente ao tratamento. Foi feita a limpeza e foi feita essa estrutura na Santa Casa de Ubatuba. Foi feita uma cobertura de partes moles, ele tinha uma perfusão presente, porém diminuída, e aí ele foi transferido. Aqui foi feita uma tomografia, não tenho imagem do raio-x, mas eu tenho a reconstrução da tomografia, uma perda óssea importante do médio pé, uma certa luxação aqui do navicular pra essa falha óssea importante que ele teve, né? e foi desse jeito que eu recebi o paciente. A gente acabei classificando uma fratura exposta de bustilo como 3A, né? Uma certa cobertura aí de partes moles, mas com dano extenso, uma laceração muscular, perda de perda óssea é importante. E, já pensando numa amputação que esse paciente ele veio, ele já tinha passado, se eu não me engano, lá mesmo em Batuba, todo mundo já tinha falado pra ele que o tratamento seria só amputação. E pelos critérios de MES, ele tinha 4 pontos aqui com a presença de contaminação grosseira, tinha um pulso diminuído, mas com a boa perfusão 5. Na urgência ele chegou a ter uma hipotensão transitória 6 e a idade dele era abaixo de 30 anos. O critério que a gente acaba essa pontuação, 7 pontos a gente acaba indicando a amputação. o paciente não queria amputação de jeito nenhum, a família não queria de jeito nenhum e aí ficou essa dúvida, amputação, fixação ou o que fazer? Foi discutido várias vezes em amputar que seria um tratamento, também seria um tratamento, seria um tratamento, às vezes ele teria até uma marcha melhor, mas ele não queria. E aí a gente entrou num consenso com a família, com o paciente e vamos tentar ver o que dá para fazer nesse pé aí. Foi um desafio pelo diabetes, esse questionamento, amputação, o risco grande de infecção pelo diabetes, pelo grau de contaminação do paciente, o que fazer em relação à idade do paciente do paciente jovem, a demanda, uma demanda, digamos, até uma demanda alta do paciente economicamente ativo, a função biomecânica e a parte estética. Por isso, muito importante a equipe multidisciplinar, o ortopedista, o clínico, o vascular, a equipe da enfermagem com curativo. E foi optado por uma fixação externa, um fixador tipo delta e algumas, a gente passou alguns filhos, alguns júrgans e aguardamos ver se houve o que ocorreria ou não, uma delimitação de uma certa necrose de pele. Foi mantido o paciente em antibiótico endovenoso, um controle de infecção até aguardar para a gente ver se faria um desmitamento. Foi feito esse delta para a gente pelo menos manter um aligamento taxia, ganhar esse comprimento, mas também já tinha sido orientado que o paciente poderia desenvolver uma garra que poderia atrapalhar ele na marcha, mas no futuro. Foi feito aqui uma síntese interna menor possível a gente passei um júrgans de lateral para medial para tentar manter os metatarsos com comprimento, aqui tentando manter o cuneiform com o navicular para tentar manter esse pé pelo menos com uma forma ali, né? E ocorreu essa necrose de pele como a gente estava esperando mesmo, um trauma de alta energia, um grau de contaminação muito importante, a necrose foi delimitada, mas ele não apresentava uma secreção purulenta drenando. Lógico, o paciente ficou internado, o diabetes ficou estabilizado, então, o paciente jovem, então, isso conta a favor, digamos assim. E foi feito um desbridamento, digamos, sem muita economia no dia 28. O acidente dele foi no começo do mês. E esse foi o aspecto que ficou. Aí, entra o que fazer, né? Eu discuti caso com cirurgião vascular, com cirurgião plástico, pensando em retalho, pensando em enxerto de pele, pensando em cobertura. Discuti caso com alguns outros ortopedistas pensando em colocar algum enxerto sintético, enxerto de cristilíaca, enxerto de fíbula, para a gente ver se preenche essa falha do médio pé. O clínico sempre estabilizando diabetes, acompanhando em relação ao processo infeccioso, antibiótico e a presença da comissão de curativo. Igual o doutor Marco falou, não foi liberado curativo a vácuo, curativo diário, as meninas da enfermagem fazendo curativo com papaina, debridamento também, mas foi optado, aí o paciente, o convênio também não quis liberar em grandes sessões, mas foi optado pela oxigenoterapia hiperbárica. e ele começou a apresentar uma evolução bem significativa da ferida. Tecido de granulação, foi proposto para ele um enxerto de pele, ele não quis, aí depois eu também dei um passo para trás, achei melhor manter sua oxigenoterapia hiperbárica. E aí, a ferida teve uma evolução bem significativa. E essa foi a imagem radiográfica antes da gente tirar o fixador e colocar ele para pisar. Eu pensei em manter uma, até ele desenvolver uma certa fibrose ali no médio pé que pudesse dar uma certa sustentação e foi retirado o fixador e os jurgas em março, ele ficou praticamente quatro, cinco meses com essa fixação. foram mantidos os curativos quase que diários e oxigenoterapia hiperbárica que ele fez em torno de 30 a 40 sessões. Pelo menos duas vezes, duas a três vezes por semana ele ia para hiperbárica. E esse foi o aspecto final antes dele começar a deambular. Bom, devido às más condições dos tecidos moles, essa fixação externa com o ligamento de taxia foi realizada. Claro, um consenso com a família em tentar preservar o pé, um controle de infecção rigoroso e o antibiótico endovenoso, os curativos, os desvidamentos, mas eu friso que a oxigenoterapia hiperbárica para o paciente diabético ainda mais poli-traumatizado é uma ferramenta que a gente tem muito válida que às vezes não é muito utilizada e o convênio também às vezes coloca muito empecilho, mas eu acho que é uma ferramenta que cada vez mais eu, claro que não tem muitos casos desses, mas cada vez mais é uma ferramenta que a gente tem que levar em consideração. Eu não tenho um score específico para o médio pé para esse tipo de lesão que ele teve, mas eu usei essa escala da OFAS para a tornozole retro pé onde a gente leva em consideração a dor, a limitação funcional, a distância máxima de caminhadas, a superfície de caminhada do paciente, algum tipo de anormalidade na marcha, perda de mobilidade sagital e flex extensão ou inversão e aversão, a estabilidade do tornozole do retro pé e o alinhamento do pé. Num total de 100 pontos após 84 semanas de acompanhamento, esse paciente apresentava 75 pontos. Então, devido à gravidade da lesão, a gente pode dizer que foi até um resultado bem que satisfatório. Ele apresentava uma dor mínima ocasional a grandes esforços. A integridade dos tecidos moles foi uma questão bem importante, mas por final não foram observadas as complicações, salvo algum ressecamento que ele tem ali que com o hidratante ele acaba resolvendo. O resultado estético foi bom. Do ponto de vista biomecânico, não houve comprometimento de atividades de média demanda, como longas caminhadas, mas ele apresenta uma ligeira limitação de inversão e inversão em comparação ao pé contralateral. E o exame clínico ele apresenta também uma marcha com a discreta claudicação, agora está melhorando com a fisioterapia, com o fortalecimento muscular, ele tem o auxílio também do joelho, que ajuda a debular um pouco melhor, e apresenta uma discreta deformidade em pé plano em comparação ao pé contralateral. Esse foi o aspecto final de mais ou menos um mês atrás. Essa é a radiografia dele de um mês atrás, mais ou menos. E esse aqui é o vídeo dele deambulando. o que eu tinha para mostrar para vocês era isso aí, gente. Obrigado. Caso bastante complicado mesmo, eu não imaginava que o desfecho do caso fosse ser... Nem eu. Esse pé aí agora. Eu realmente... Conheço muito o pé, sequela de pé, torto com o jeito, que ficou assim. É um caso bastante emblemático, né? É raro a gente ver um resultado que eu considero um bom, um ótimo resultado, né? Pelo trauma que teve, a grande lesão de partes moles, não teve infecção grave, né? Apesar da sujidade inicial, perda grande de tecidos, né? Tanto de partes moles, cobertura de pele, tendão, perda óssea, tudo que a gente imagina que não vai dar bom resultado, né? Paciente diabético jovem, que realmente é bastante difícil de tratar e de controlar. Vejo o caso de pacientes jovens diabéticos que realmente é bastante complicado. O paciente não cuida, não quer cuidar, porque é chato, ele não vê que aquilo vai melhorar. Ah, então realmente não tem essa mesma visão, né? E olha, a condução do caso foi boa, Lapinha. Que bom. Assim, tinha hora que a gente, eu não tinha nem muito o que fazer, porque assim, a gente não tinha muita referência. o menos é mais, muitas vezes, né? Pro diabético, principalmente, né? Foi isso, exatamente. E você apostou em conservar o pé, a família também, o paciente também, e graças a Deus ele tá bem. Agora é acompanhar e ver o desfecho, mas até agora eu acho que o resultado é excelente. Não, até que eu falei pra ele no dia que a gente tomou na decisão que ele falou, não, quer manter o pé. eu falei, olha, então você esteja consciente que nós estamos casando hoje aqui, porque o cara aí não custou toda semana, curativo, hiperbárico, não sei o quê, e vai e volta. Então, mas eu acho que pra dois anos de evolução, praticamente, eu acho que tá com um resultado bem satisfatório. Muito, muito satisfatório. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? Eu agradeço muito, obrigado pra vocês dois terem acertado aí, eu acho que ficou mais legal, né? Ah, ficou bom, ficou bom, ficou gostoso assim. A gente falar, é melhor do que uma pessoa falar sozinha aqui, né? Então, eu acho que ficou mais interessante, cada um mostrou um caso legal e estamos aí à disposição.